Sérgio Moro é a personalidade pública que aparece com o maior número de confiança dentre as 12 figuras do cenário político. Segundo o Datafolha, o ministro tem a alta confiança de 33% dos entrevistados. Lula empata com Moro dentro da margem de erro, com 30%. Mas os dois têm índices maiores de baixa confiança. 53% do ex-presidente Lula contra 42% do ex-juiz Sérgio Moro. Em terceiro lugar, em nível de confiabilidade, aparecem Jair Bolsonaro com 22% e Luciano Huck com 21%. Ambos não são consideráveis confiáveis por 55%.